Uma das Misses mais adoradas dos últimos anos. Ela passa a coroa, mas continuará nos encantando e será a tutora da preparação da próxima Miss Brasil. Faça o seu último desfile como Miss Brasil via Emotion 2016. Venha, se despeça do Brasil, querida Raíssa Santana! Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um povo de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil. Se me dissessem que eu quebraria um jejum de 30 anos e me tornaria um símbolo de representatividade, eu não acreditaria. Mas cheguei até aqui foi porque o destino fiz assim. E o meu esforço, minha garra me ajudaram a transformar uma oportunidade em um sonho realizado. E é só disso que nós, mulheres negras, precisamos. Oportunidade. Ser Miss vai além da beleza física, porque belo de verdade é a compaixão por si mesmo e por todos ao seu redor. E eu espero que a minha presença na TV, nas revistas, possam ajudar jovens meninas, não só a valorizar sua beleza externa, mas também que elas sigam na missão de serem belas por dentro, onde não há tonalidade. Raíssa, nós já estamos com saudade, você é muito especial. Que noite, senhores e senhoras e senhoras e senhoras e senhores. É muita emoção que toma conta aqui do Teatro de Vermelhos.